Qual é o papel do beta-bloqueador na síndrome coronariana? Tu acha que ele perdeu espaço, como perdeu no tratamento da hipertensão? Como é que tu vê isso hoje? Excelente pergunta, Denise. Realmente na hipertensão ele perdeu espaço, saiu da diretriz, inicialmente na diretriz britânica de hipertensão, ele já perdeu a sua indicação de droga de primeira linha, caindo para a segunda linha. Em um outro cenário de perioperatório, de cirurgia não cardíaca, ele também perdeu espaço. Porém, na síndrome coronariana ele continua bastante forte. Existem duas meta-análises recentes que nos comprovam a indicação do beta-bloqueador como classe 1 e ele permanece nas diretrizes, tanto a diretriz americana quanto a diretriz europeia, como classe 1. Por um motivo muito simples. A fisiopatologia do beta-bloqueador, ela é fundamental no tratamento da síndrome coronariana com e sem supra de ST. Ele reduz o dano isquêmico na síndrome sem supra, especialmente por reduzir, bloquear a secreção de noradrenalina, facilitando a melhor, diminuindo o consumo de oxigênio pelo miocárdio e facilitando a perfusão do miocárdio. Ótimo, Cristiano. E qual dentre os beta-bloqueadores tu acha que é o melhor, mais recomendado? Essa é uma pergunta difícil. O metoprolol é o beta-bloqueador mais testado. Ele pode ser utilizado endovenoso ou vioral. Inúmeros beta-bloqueadores viorais podem ser utilizados para síndrome sem supra e com supra também. Porém, endovenoso a gente só tem dois. O metoprolol, que foi o mais testado, e tem o esmolol, que apesar de não ter sido tão testado, ele se parece uma droga mais segura, porque é uma meia-vida curta, onde a gente pode diminuir a infusão dele e parar com seus efeitos numa eventual contraindicação ou efeito adverso que ele possa vir apresentar.